Olá meus amigos inscritos no canal TV Chico Cobra d'água, tudo bem? Estou no município de São José de Piranhas, na Paraíba. Esse é o canal da transposição do rio São Francisco. Hoje são três do mês de novembro, uma sexta-feira. Para quem estava perguntando se já tinha água do rio São Francisco na Paraíba, tem sim. E as comportas estão abertas, descendo água do rio São Francisco para o açude de Boqueirão, em Cajazeiras, na Paraíba, e de lá para Souza, para São Gonçalo. E a gente está mostrando aqui no canal porque vocês pediram para mostrar o canal da transposição do rio São Francisco nessa região de São José de Piranhas. Estou passada por aqui, depois venho com mais tempo para filmar a barragem que foi construída para mandar essa água para Paraíba. Mais uma vez avisando que estou no município de São José de Piranhas, fica no sertão paraibano, divisa com o Ceará. Está uma vazão boa, o rio está em toda a sua extensão, está descendo muita água e com certeza isso para Paraíba é uma riqueza. Não só para Paraíba, logo logo vai estar também no Rio Grande do Norte. A gente está mostrando aqui a construção do canal da transposição na região de Uiraúna e Major Salles, que é a divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte. E passando por aqui, não podia deixar de fazer esse registro e com muita alegria, claro, porque tem água do rio São Francisco. Por isso que a transposição está já beneficiando os paraibanos, os ribeirinhos que precisam muito desse líquido precioso, valioso por sinal. A gente vê no meio do sertão, essa água passando aqui, beneficiando as pessoas, tanto que as pessoas da Paraíba, os nordestinos pediram que essa transposição chegasse nessa região do sertão da Paraíba. Só por questão de registro, esse canal aqui foi construído no governo de Bolsonaro, no governo passado. E as pessoas comentaram muito em um outro vídeo aqui no canal, perguntando se o canal tinha água, se tinham fechado as comportas nesse novo governo. E a gente veio mostrar aqui. Espero que vocês não entendam isso como política, até porque a gente não mexe nesse segmento de política. O que a gente gosta mesmo de mostrar, são essas as riquezas que chegam para beneficiar as pessoas, beneficiar quem precisa. Mais uma vez, mostrando para vocês, aqui o canal da transposição do rio São Francisco. Estamos no sertão da Paraíba, no município de São José de Piranhas. Hoje são 3 do mês de novembro de 2023, uma sexta-feira. Que maravilha! A água do rio São Francisco, do velho Chico, já chegou na Paraíba, no sertão paraibano. Vamos para outro ângulo. Meus amigos do canal, mostrando aqui de outro ângulo, em cima da ponte aqui, na PB, que liga Cajazeiras a São José de Piranhas nesse sentido. Para cá, Cajazeiras. E aqui, o canal da transposição do rio São Francisco. Olha que lindeza! Vamos ouvir o som da água. Pois é, meus amigos, é uma riqueza. O sertão da Paraíba, vivendo esse momento especial. Mais uma vez, a visão de hoje são 3 do mês de novembro. E tem água na transposição do rio São Francisco, aqui no canal do sertão da Paraíba, no município de São José de Piranhas. E tem muita água, viu? Está descendo com uma lâmina muito alta. Olha que riqueza! Tanto que a gente esperou esse momento, de ver essa água descendo. Tem outro vídeo antigo aí, faz uns dois, uns dois anos ou mais, que eu gravei que já tinha água aqui. E as pessoas dizendo que estava fechada as comportas, não tinha mais água no canal da transposição do rio São Francisco nessa região. Outra vez, a gente passou, estava seco, não deu para filmar. Porque era noite. Mas, estamos aqui filmando para vocês hoje, dia 3 de novembro. Vejam que lindeza! Que maravilha! E logo, logo, meus amigos do Rio Grande do Norte, meus conterrâneos, conterrâneos, essa água vai chegar aí, se Deus quiser, a água do velho Chico. O canal da transposição está sendo construído na região oeste do Rio Grande do Norte, na região de Major Salles, o túnel já está com tudo lá, na região de Uiraúna, lá no emboque do túnel, na região de Triunfo ali, já estão trabalhando, Santa Helena. A gente vai mostrar muitas imagens do rio São Francisco no sertão da Paraíba. E hoje, dia 3 de novembro de 2023, a gente está mostrando aqui o canal da transposição em São José de Piranhas, na Paraíba. Essa água está descendo, mais uma vez, avisando para Boqueirão, em Cajazeiras. Que coisa linda! Muito obrigado pelo carinho. Comente aí, espalha para a galera, para vocês divulgarem também e mostrar para as pessoas que têm água no canal da transposição do Rio São Francisco, no sertão da Paraíba. Os ribeirinhos estão adorando essa riqueza de água. Vejo aí que o rio está cheio. Muito bonita essa descida da água. Que coisa linda! Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho. Valeu pela audiência que vocês dão ao nosso canal. Continuem por aqui, que a gente vai mostrar muitas imagens dessa transposição para vocês, meus amigos inscritos no canal. Quem não foi inscrito, se inscreva aí, para a gente chegar logo, logo aos 100 mil seguidores e divulgar cada vez mais o Nordeste. Chama! O melhor do Nordeste você vê aqui! Inscreva-se no canal TV Chico Cobra D'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo, uma emoção diferente. TV Chico Cobra D'Água. O Nordeste se encontra aqui! O Nordeste. O Nordeste.